E aí gente, beleza? Olha só, estou em Ibirassu, Espírito Santo, tem um mosteiro budista aqui que é ponto turístico da cidade e é bem legal, vou mostrar para vocês aqui. Estou filmando aqui. Ah, está filmando aí? Mudão, hein? Vamos subir. Olha aí, é grande, viu gente? Ouvi dizer que é o segundo maior monumento do mundo. Você é japonês, né? Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado um pouquinho aqui. Mais tarde a gente vai gravar na capelinha em cima do morro, bem bonito que tem aqui. Santo Antônio, né? Santo Antônio. Bem bonito, hein? Vou mostrar para vocês também. Qualquer semelhança é mera coincidência. Chegamos. Esse desplugado está batendo um recorde de prejuízo, hein? É, com a semana passada foi um para-choque. Um para-choque, outro para-choque. Desplugado, né? Foi desplugado do lugar, ô. Olha aí. Cuidado não rolar, hein, tipo? Não, não, não é por nada. É que escorregar, ué. Desplugado. 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 Esplugado. Hum, hum. Hum. Essa capelinha foi construída com uma promessa, o filho da família, dono dessa propriedade, teve leucemia, se ele fosse curado, eles construíam essa capelinha, promessa cumprida, né? Bem pequenininha, e eu lembro de ter visto essa capelinha, a gente até brincou, nossa, um dia a gente gravar um clipe, alguma coisa aqui em cima seria legal, então hoje eu estou gravando Desplugado aqui, vou escolher uma música e vou cantar daqui, deste lugar. E aí, Patry, obrigado aí por trazer a gente aqui na capelinha. Ah, uma alegria. Capelinha de Santo Antônio? Capelinha de Santo Antônio, todo dia 13. 13 de junho? 3 de junho. Tem a missa aqui. E a benção dos pães, de Santo Antônio. Ah, que legal. O Alex pode ficar muito perto ali? Não é muito confiável não, né? Não é muito bom, né? Desplugamos o para-choque do pátio. É, já me deu um prejuízo hoje. Um prejuízo. Aqui, na capelinha de Santo Antônio, em Birassu, Espírito Santo, uma canção para vocês, O Desplugado. Nós subimos de carro, tudo bem, a gente não veio andando, mas nós subimos o monte para chegar aqui, então acho que combina nesse lugar aqui, a canção ao monte. Beleza? Vamos lá. Vou até o monte descansar. No lugar que as aves vão para repousar, pois eu desejo um lugar que tenha paz. Eu preciso me fazer silenciar, vou seguir o som da tua voz. Lá, eu sei, é o meu lugar. Lá, eu sei, é o meu lugar. Me olha, me enxerga como eu nunca vi. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Me ama, me ama, me pega no colo e me faz voar. Me ama, me ama, me ama, me pega no colo, me faz voar. Voar, me deixa entrar. Me deixa entrar, me chama pra perto de ti. Me ama, me ama, me ama, me pega no colo e me faz. Voar, me faz voar. Me ama, me ama, me pega no colo e me faz voar. Me faz voar. Me faz voar. 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 É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse ciclo. Ficou mais um vez pulgado. Pera aí, Derek. Que bom você fazer. Técnico de áudio aqui. Aqui é o DJ. É o DJ. Valeu. Valeu, gente. Valeu, padre. Te bençoe. Te bençoe. Te bençoe. Opa. Te bençoe. Ei, Tico. Ó, galera. Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho. Cadê o menino que caiu ali? Aê. Caiu, mas eu não filmei. Valeu. Um abraço.